Eduardo, zagueiro 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 Zagueiro Eduardo, zagueiro A CIDADE NOVA 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 . 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 Obrigado. 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 Isso. Queiga. Obrigado. 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 Vem para vocês! Vem para cá, vamos para cá! Vem 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 para cá! Estou impedido. 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 Obrigado.